Bom internautas, chegou o grande dia, aqui está Polidoro Júnior, é isso mesmo, para Santa Catarina, tem o Polidoro Júnior da imprensa e o jogador zagueiro paulista Polidoro Júnior, chegou o grande dia, eu já sabia da existência dele, acredito que ele sabia da minha também e chegou o momento, bateu na trave na Grécia, nos encontraríamos, mas estamos de São Paulo, aqui no São Paulo, Mercury Hotel na Paulista, tudo bom, bom te conhecer pessoalmente. Bom dia, Poli, é um prazer estar com você, finalmente o fatídico dia chegou, da última vez que bateu na trave, é um prazer estar aqui com vocês, espero que seja a nossa primeira entrevista aí de uma longa carreira que eu vou ter e possivelmente muitas entrevistas que faremos juntos também. E estou sabendo, quase se fosse para o Figueirense, é verdade? É, na verdade, quando eu voltei para o Brasil para jogar o Campeonato Paulista pela Portuguesa, quando você começa a jogar, começa a aparecer, as coisas acontecem, muitas sondagens acontecem, não só do Figueirense também, mas alguns outros clubes do Sul, de Santa Catarina também, e, bom, não sei, se tiver que acontecer, vai acontecer, mas chegaram, sim, sondagens até o meu ouvido. Legal. O teu primeiro nome é Antônio, Antônio Polidoro Júnior, o meu é Dakir, Dakir Polidoro Júnior. Dakir Polidoro Júnior. Dakir Polidoro também está, está tudo certo. Se é Polidoro é bom? Se é Polidoro é bom, acho que é um nome diferente, nome forte, imponente, né? Então, se é Polidoro é bom. Claro. Qual é a origem do teu Polidoro, tu sabes? Não sei, não sei a origem do meu Polidoro. Até uma curiosidade, quando eu cheguei na Grécia, todo mundo ficava me perguntando por que Polidoro, Polidoro, e me perguntaram se eu sabia o que significava Polidoro em grego. Aí eles falam, eu falei que não. Aí eles me diziam que Poli significa muitos e Doro presente, né? Então é um homem de muitos dons, presente no sentido de dom de Deus, né? Um homem que tem muitos talentos, dons, assim, né? Todo mundo me falava isso, eu realmente não sabia. Eu fui saber quando eu cheguei lá e todo grego falava que meu nome era grego. Mas eu não sabia dessa origem, não. O grego acha que tudo é grego, né? Caçamento grego. É verdade, é verdade, é a origem do mundo, né? Então, mas se você pegar na língua grega, muita coisa, mesmo do português, do nosso português, você vai ver alguma semelhança, assim, né? Então, acho que eles se orgulham por isso, por ter dado origem a muitas palavras, a muitas culturas e muitas coisas que hoje existem na Terra. Não tenha dúvida. Eu estive, por exemplo, no Marrocos, achei que Dakir tinha poucos, mas tem uns mil em cada esquina no Marrocos. É verdade. Polidoro, eu não achei muitos, não. Tirando você, acho que tem um outro também, né? Um outro jogador também. Tem, apareceu agora no Figueirense, Gabriel Polidoro, sub-23 do Aspirantes. É, eu não conheço muitos Polidoro, não, mas daqui, só no Marrocos mesmo, né? Legal. Você é paulista, nascido onde, capital? Não, na verdade, eu sou de Belo Horizonte. Eu nasci em Belo Horizonte, Minas, mas eu vim pra cá com 12 anos, eu vim muito novo, fazem 10 anos já que eu vim pra cá e aqui fiquei, tô aqui até hoje. Mas te consideras mineiro ou paulista? Ah, hoje mais paulista, hoje mais paulista, porque eu pouco vou a Minas, eu tenho família lá, mas eu vou pouco lá e minha vida se desenhou aqui, depois que eu vim pra cá tão cedo, eu não imaginava vir também, não tava nos meus planos vir, mas eu vim pra cá e gostei, minha família tá aqui, meus pais, minha irmã casou também, tá aqui agora e a gente tá bem aqui, nos consideramos paulistas. Legal. Você veio então de Minas para a base de São Paulo direto, é isso? Quem te descobriu? Sim, eu vim de Minas pra base de São Paulo. Em Belo Horizonte eu jogava numa escolinha, comecei jogando numa escolinha com 11, 12 anos, de um descobridor de talento da cidade, ele chama Índio, queria até mandar um abraço pra ele, tenho certeza que ele vai assistir. Um beijão pra ele, pra esposa dele também, a Nilde, que é como uma família, ele é como um pai pra mim, ele descobriu muitos jogadores já, o Túlio de Mello, que jogou no Chapecoense também, ele que o levou pro Atlético Mineiro na época, o Bernardo também, que é do Atlético Mineiro e do Shakhtar Donetsk, depois, enfim, ele descobriu também e eu tô nesse meio aí também. E ele me levou pro São Paulo, na época eu tinha 12 anos, eu cheguei na escolinha, é muito novo lá e muito rapidamente ele me levou pra fazer teste no São Paulo e acabou que deu certo e, enfim, o tempo passou, eu fui pra Grécia, voltei pro Brasil, tô aqui até hoje, foi legal. Polidoro Júnior, quem que batizou, foi o clube, tu que escolheu? Foi o clube, é, foi o clube, na verdade, quando eu cheguei lá no São Paulo, eles me chamavam de Júnior Mineiro, Júnior Mineiro, por causa do Júnior Baiano também, que era zagueiro, né, mas aí, depois ficou Polidoro, Polidoro, Polidoro e ficou por isso. Único também, né, não tem outro Polidoro em São Paulo? Não tem outro Polidoro, não tem outro Polidoro, é um nome diferente também e quando pega, todo mundo já sabe quem é, né, porque não tem como errar. Aqui em São Paulo tu és muito conhecido na região, né? Sim, sim, faz tempo que eu tô aqui, é, também joguei só aqui em São Paulo, no Brasil não joguei em outro estado assim, então, mas o pessoal me conhece. Legal. Sempre zagueiro ou pela tua altura, ele tem 1,95? Pela tua altura você arriscou atacante, sei lá? Não, eu jogo também como volante, me colocam bastante assim, acho que eu tenho, uma qualidade do passo muito boa assim também, nem fisicamente eu me imponho. Então, na Grécia mesmo eu cheguei a jogar como volante também, né, aqui em São Paulo mesmo, eu passei um período também emprestado pro Nacional, jogando no Campeonato Paulista, eu cheguei a jogar como volante também, mas onde eu me sinto em casa mesmo assim, é como zagueiro mesmo. Legal. Estás hoje na A2 do Paulista, é isso? Sim, sim, no momento sim, eu voltei pro Brasil, pra portuguesa no início do ano, pra jogar A2 do Paulista e esse ano a gente não subiu e continuou na Série A2 do Campeonato Paulista. E qual o teu projeto agora, mais recente? Ah, meu projeto mais recente, na verdade, eu não pretendia voltar da Europa pro Brasil, aconteceu que eu acabei voltando pra cá e o pessoal da Portuguesa me ligou e eu aceitei o convite. E meu projeto realmente é voltar pra Europa agora, eu não sei, bem, bem, eu acho que acredito que no futuro bem próximo, talvez esse ano ainda, assim eu espero. E, bom, espero voltar pra Europa. Então agora, agora não tá jogando? Ou tá treinando? Sim, sim, tô treinando, mas esperando algumas respostas, algumas propostas que talvez estejam encaminhadas, espero que nas próximas semanas eu possa definir, acho que eu deixo tudo nas mãos de Deus e acho que é o melhor jeito, porque a gente acaba ficando ansioso, às vezes muita coisa, às vezes a gente espera, ou às vezes chega alguma coisa que não é o que a gente deseja, mas, bom, vamos ver o que Deus reserva pra gente. Não tenho dúvida, e certamente coisa boa. Se estivesse na Grécia, eu estive lá com o Rodrigo Galo, do AEK, nos recebeu, conheci o centro de treinamento, se não é muito comum em pré-centrar em alguns lugares que eles não deixam. O teu time na Grécia, Atromitos, né? Atromitos. Era próximo ali do AEK? Não, não era próximo, o AEK acho que fica mais pro norte, o meu ficava mais pro... não tanto no norte, assim, mas na região central, assim, da Grécia. Quanto tempo jogaste lá? Joguei um ano e meio, joguei um ano e meio lá. O que que pode falar, assim, pra quem não acompanha muito o futebol da Grécia? Ah, o que eu posso falar, primeiro, do futebol grego, eu não conhecia também, né? Eles têm torcidas fanáticas, um povo muito apaixonado pelo futebol, realmente, eles são muito apaixonados pelo futebol, e um futebol forte, assim, eles gostam muito de brasileiro, né? Rivaldo, Giovanni, passou por lá, eles amam, amam muito brasileiros, e do meu clube, assim, o que eu posso falar é, o Atramos é um clube que vinha crescendo, que vem crescendo, né? Agora classificou de novo pra Europa League, e eu posso dizer que foi muito bom, foi um aprendizado muito bom pra mim, eu peguei um treinador português lá, que é muito conhecido na Europa, o Ricardo Sapinto, ele é... Isso muda tudo, né? Muda, muda bastante, ele é um ídolo na seleção portuguesa, no esporte em Lisboa, eu falo com ele até hoje, e ele me ajudou muito, foi ele que me levou pra lá, e... E a gente tá sempre em contato, e... E, bom, pra mim foi uma experiência muito boa, trabalhar com um treinador como ele, e... E tá em um bom clube na Europa também, né? Voltarias pra lá? Eu voltaria, voltaria pra lá, tanto pelo clube ser bom, quanto pelo país, porque morar em Atenas, e na Grécia é um país que eu sempre falo, meus pais adoram, eles amaram a Grécia, é um lugar que a gente voltaria, eu voltaria a morar lá, sem dúvidas, é... Fácil, fácil, tudo muito bom lá. Vai que volta. Adorei Atenas também, toda a história que a gente sabe do mundo, da civilização, Atenas magnífica. Não estive na Ucrânia, onde tu esteve. O que que tu pode falar da Ucrânia? É, a Ucrânia é pertinho também, é... é muito frio, né, é muito frio lá. Quantos graus pegou? Ah, acho que eu peguei, cheguei a pegar menos 5, porque tava... tava... tava caminhando pro inverno, não era inverno ainda, mas tava caminhando pro inverno, mas não cheguei a pegar o inverno rigoroso, graças a Deus. É totalmente oposto da Grécia, a Grécia parece que aqui com o Brasil é muito, muito quente lá, já a Ucrânia não, muito... muito frio, mas eu fiquei pouco tempo lá, pra mim não foi uma experiência boa, tanto que eu não quis ficar, e... mas acabei tendo experiências boas, acabei jogando contra o Dinamo de Kiev, Shakhtar Donetsk e os meninos todos lá, os brasileiros, é... mas não... não foi uma experiência muito boa pra mim, não, não... eu não gostei muito do país, é... são um pouco racistas, assim, discrimina um pouco, mas se percebe no olhar até, mas... mas, bom, a cidade é bonita, Kiev realmente é uma cidade maravilhosa, assim, mas não é um país que eu gostaria de voltar como a Grécia, né, pra ser sincero. Não é um lugar que eu me sinta vontade por morar, assim, como... como é em Atenas, ou São Paulo, ou Belo Horizonte, minha cidade, ou Florianópolis. Sabe, vai chegar o dia. Agora, onde queira jogar? Não, eu... antes de encerrar a carreira eu tenho que passar lá. Seria a Espanha, Portugal? Ah... acho que... acho que o clube do meu coração, né, que é o... com a Atlético Mineiro, que desde menino eu sempre sonhei em jogar, acho que... é lá e... e assim, se pudesse um grande... um grande clube na Europa, talvez o Inter de Milão, né, que... que é um clube que eu... que eu tenho um carinho muito grande, também por um... por ter tido um amigo muito próximo que jogou e fez história lá. Adriano. Adriano, exatamente. É... eu gosto... eu gosto muito do... do clube também, se eu puder um dia ter o prazer de jogar, eu jogaria. Falar sobre o Adriano Imperador, eu particularmente acho um desperdício ele não estar jogando, porque ele joga muito, ele é diferenciado, mas é uma proposta dele e ele quis assim. Ex-amigo dele não é de muita... de longa data não, né, é mais recente, não é isso? É, mais recente. Na verdade, a gente se conhece através da Renata, a Renata Bataglia, que é a assessora, né, que trabalha com ele também já há uns 10 anos. Também queria mandar um beijo pra ela, que a gente tá sempre junto aí. E eu agradeço também a liberação aqui do... do Polidoro Juno, viu, Renata? E ela que fez o trâmite pra gente se conhecer. Eu desde pequeno sempre fui muito fã dele e sabia que ela trabalhava com ele também. Eu falei, ó, Renata, apresenta ele aí, né, cria essa amizade aí. Aí ela foi... e quando eu voltei da Europa ano passado, ela me apresentou, ó, o homem tá aqui e tal, vem cá conhecer ele. Aí a gente se conheceu e ficamos, tornamos amigos. E, bom, né, todo dia que você se torna um amigo de um ídolo, né? Jogou muito, fez história na seleção, na Inter, Flamengo. É essa a história que tu queres fazer? Tá só com 22, né? Sim, tenho 22. Bom, a gente sonha, a gente sonha muito. E não só sonha, a gente batalha, a gente é obstinado, né, por realizar nossos sonhos. E se eu puder fazer um pouco da história que ele fez também, pra mim vai ser uma honra muito grande. Ele me dá muito apoio, ele sempre que a gente se vê, pergunta como tá, fala pra eu ir em frente, seguir os meus sonhos, pra não cair nas armadilhas que o futebol proporciona a gente, porque isso desvia o nosso foco e faz a gente cair, né? O que não é interessante. Então, espero que eu possa seguir pelo menos um pouco do caminho dele aí, que foi uma história gloriosa, apesar que foi encurtada, né, infelizmente. Mas todo mundo tem uma admiração muito grande por ele. Não tenho dúvida. Nas tuas andanças pela bola, qual o atacante que mais te incomodou? Esse homem é chato, foi duro pra marcar. Ah, que mais me incomodou... Bom, eu costumava treinar com o pato, assim, em São Paulo. Ele é um cara muito rápido, assim. Muito, muito rápido mesmo e forte, assim. Ele muito. E também tem um atacante agora, que é um amigo meu, que tá no Fluminense, o Evandro. Não sei se você conhece. Ele é muito rápido também. Tem o Luiz Araújo, que tá no Lille também. Muito, muito rápido também. Difícil, muito difícil de ser marcado. David Neres também, do Ajax. Muito difícil de ser marcado também. É difícil marcar aquele que é o centralizado ou aquele pelas beiradas, que é o rapidinho? Ah, o rapidinho. O rapidinho é mais difícil, né? Porque, bom, o que tá mais centralizado ali, eu sou forte. Ele é forte também, ele vai procurar o contato. Então, a gente vai brigar. Agora, o rapidinho, que vai tentar fazer a fumaça ali, é mais difícil de pegar sempre, assim. Apesar que eu sou rápido também, mas sempre o rapidinho ali, que tá na beirada, é mais difícil. A maioria dos técnicos te utiliza como zagueiro ou até como volante? Que seria um terceiro zagueiro, não? Ou volante, volante? É, um volante, volante mesmo. Por incrível que pareça, é curioso. Eu chego como zagueiro, mas, com o passar do tempo, acabo sendo utilizado como volante, assim. Mas a minha preferência é como zagueiro mesmo. Minha preferência é como zagueiro. Mas é aquele negócio, a gente tá ali pra fazer o métier, né? No que for preciso ser utilizado, a gente tem que fazer. Não vai faltar aquele que vai dizer, tu é muito grande pra ser volante. Não é, não? É verdade, é verdade. Não, mas é verdade. Mas acho que quando vê que tem uma intimidade com a bola, assim, né? Que tem um bom contato com a bola, pode ser utilizado ali. Mas acho que hoje tem muitos volantes, assim, muito grandes, principalmente na Europa. Aqui no Brasil talvez não seja muito comum, mas lá tem muito, assim. Essa questão de altura, acho que, desde que você saiba jogar, né? Pode ser utilizado em qualquer posição. É isso aí. Estou entrevistando o Polidoro Júnior. Não é fácil. Chegou o dia. Ele que é mineiro, nascido em Minas. Veio pra São Paulo. Carreira no futebol profissional. Vai que um dia aparece em Santa Catarina, né? Por algum clube. E aí, novamente, a gente se encontra. Quero te deixar alguma mensagem, falar pra alguém algum recado especial. Ah, queria só agradecer o carinho que o pessoal tem pelo meu xará Polidoro. E por mim também. Queria mandar um beijão aí pro... Como eu falei, pro Índio, que foi quem me introduziu no futebol. Pra Renata também, que é uma pessoa muito importante pra mim. E também pra minha família, que tá sempre do meu lado. E é a minha base pra tudo. É isso aí. Estou fazendo 40 anos de imprensa agora em julho. E você está abrindo essa série de reportagens, de comemorações pelos 40 anos de imprensa. Muito obrigado, Xará, Polidoro Júnior. Foi um prazer te conhecer. Enfim, é o que a gente ama, né? É o futebol. É verdade. É verdade. Te parabenizo aí pela grandiosa carreira também que tu tens. Que Deus possa abençoar e tá te concedendo muito mais glórias, muito mais momentos sublimes. E queria dizer também que é uma honra estar aqui. É um prazer muito grande estar aqui finalmente com você. E como eu disse no início da entrevista, posso ser a primeira de muitos encontros aí que a gente vai vir a ter. Prazer, Poli. Prazer todo meu. Tamo junto. Tchau, gente.